Eu tenho um rapaz aqui que é da cidade vizinha de Rio Grande que é o Samir Santos que vocês conhecem esse eu não conheci ainda é, então um cara que vale a pena tu depois um dia chamar um cara que lutou em vários países aí no box ele faz um box legal um cara sinistro a porrada tem vários cinturões e tal e por respeito muito a trajetória dele, um cara legal vai dar com pouco que se esse meu evento for sair, que eu estou batalhando eu gostaria de lutar com ele então daqui a pouco fica aí um debate aí pra depois daqui a pouco tu chamar fica a dica aí porque eu sempre acreditei em bons desafios então, que nem meu aluno lá, eu botei pra lutar em São Paulo o cara já tinha várias lutas e eu digo, meu, é esse aí que a gente tem que lutar tem que lutar com os caras bons entendeu nada contra os outros mas, meu, vamos perder se perder, vamos perder para os caras que estão lá em cima e o Samir, cara é um cara um cara que é correto um cara ideal um cara de postura um cara que faz um box entendeu vai pra cima pega eu acho que vai ser uma luta legal uma luta que eu poder me divertir me testar já tenho dado uns soquinhos aí já tenho me mexido vamos ver se ele topar e rolar o evento fazer isso acontecer aí outra vez aí, pessoal primeiramente agradecer ao canal tanto o prestígio e o carinho a mim gostaria de poder dar resposta ao desafio que o Mota fez Mota, esse grande campeão e lutador de Muay Thai conhecido no Rio Grande do Sul todo já tem títulos a nível nacional e também na Tailândia é um grande lutador e é um grande professor de artes marciais que a gente tem na região e também Estado respeito muito e fico lisonjado pelo convite pelo desafio dizer que aceito aceito porque eu nunca escolhi adversário e tampouco fugi da luta então é só marcar data horário e local que lá estarei em saudade a missão cumprida ouça a missão cumprida